Senhorita, senhoritos, boa tarde, bom dia, boa noite, professor Henrique aqui novamente na nossa aula de profissional administrativo tecnológico, a pessoa não se arrumou antes, né? É, não, eu tava vendo aqui, tá aparecendo o botão ali, o botão não pode ficar aparecendo, né? Tá, vamos lá, senhoritas, vamos pro que interessa, né? Nossa aula hoje no profissional administrativo tecnológico, a gente vai aprender mais um pacote, agora o pacote do OpenOffice, né? E o de hoje começa com o Write, editor de texto. Agora que vocês já aprenderam a instalar, né? Teve a última aula, vocês aprenderam a instalar aí, né? Agora é chegada a hora de usar. E o meu recadinho é rápido, é simples, é pra você aluno do professor Guilherme, olha só, profissional administrativo tecnológico, pra você que é aluno do professor Guilherme, é com este rapaz aqui agora, tá? Entra lá, vai no nosso portal de estudos, vai lá no Centro de Estudos Micropro Marília, pode ir no nosso canal no YouTube, mas lembre-se, no final de cada mês nós temos o questionário pra você responder. Exatamente. Valendo pontinha, né professor? Isso aí. Valendo pontinha. Tem mais alguém que vai participar conosco aqui hoje? Rodrigo. Grande recado agora aí, e a gente segue a aula. Vai, Rodrigão! Olá pessoal, tudo bem? Professor Rodrigo. Hoje, pessoal, o professor Henrique preparou uma aula super especial. Hoje vocês vão aprender uma aula de White, tá? Que seria um programa de editor de texto similar ao Word, tá? Programa muito legal, muito bacana e está sendo muito usado hoje aí, pessoal, pelas prefeituras, pelo governo e por várias empresas do nosso país, tá bom? Boa aula e forte abraço. É isso aí, galera, senhoritas, senhoritos, alunos e alunas, a máquina. Bem-vindos a mais uma aula do Administrativo Profissional Tecnológico, nossa aula de ADM, nossa aula de hoje. Nós vamos aprender o pacote Open Office, tá galera? A gente vai ver aí, tem três coisinhas do pacote Open Office, então vai ser um em cada vídeo. Hoje a gente vai ver o programa Write, tá? Bem-vindos a mais uma aula. E eu tenho um recadinho do professor Rodrigo pra vocês, galera. Ouve aí. Muito bem, então vamos lá, senhoritas, senhoritos, para mais uma aula. Não esqueçam qualquer dúvida no meu e-mail mafhs1983 arroba gmail.com Então, lembrando, todo fim do mês, formulário, ô, meu Deus do céu, eu sempre esqueço, né? Vai para o make-off. Questionário. Ah, isso aí, questionário. Então, todo fim do mês, questionário, tá valendo ponto, não esqueçam, respondam. Ah, vai sair todo final do mês aí. Quem ainda não fez o anterior, faça, me mande para ganhar os pontinhos. E aí, tem o desse mês no final deste mês aí. Beleza, galera? O Write, do OpenOffice, Write, né? É um programinha aonde nós vamos aprender a fazer algumas edições de texto, tá? Ó, deixa eu só mostrar aqui. Deixa eu escrever. Ah lá, para aparecer ele aqui, para vocês verem. Tá? É esse aqui, ó, tá vendo? O professor Mário seguiu a aula anterior aí, né? Vocês viram, ele fez já, né? Uma introdução aí com vocês de instalação. E agora, hoje, vamos aprender a mexer no programa, ok? Então, é esse aqui, ó, o OpenOffice Writer, beleza? Vamos ao programa, bora para a aula, senhoritas e senhoritos. Muito bem, programa previamente aberto, né? O programa está aqui conosco, né? Então, é o seguinte, como ele é um editor de texto, algumas coisas ele se assemelha aos seus concorrentes, tá? Então, o Word e alguns outros aí. Esse é o pacote grátis. Lembrando que esse é grátis, dá para vocês, né? Fazerem o download dele aí. Então, aqui nós temos uma folhinha em branco, né? Esperando que nós comecemos nosso trabalho. Então, galera, como costumam dizer, né? Meus alunos sabem como costumam dizer. Como todo bom programa, ele tem aqui, né? As barras de ferramentas e propriedades aqui na parte de cima, né? E algumas outras aqui na parte de baixo, tá, galera? Então, aqui, ó. Vamos, algumas coisinhas básicas aí, né? A gente tem a régua para fazer uma edição, né? Vocês observarem, deixar o mouse aqui assim, ó. Dá para ver aí no cantinho, né? Posso aumentar ou diminuir essa margem. Aqui também, tá vendo? Mesmo esqueminha aqui, tá? Olha lá, é uma margem, tá? É até onde eu escrevo, né? Então, eu tenho uma folha aqui por enquanto. Apenas uma folha, né? E, óbvio, eu tenho que ter algo escrito. Então, vamos primeiro aqui na parte de cima para vocês verem o seguinte. Então, eu tenho aqui o menuzinho de arquivo, onde eu posso abrir outro documento novo. Ou abrir um já feito, né? Um pré-existente. Os mais recentes ficam aqui, né? E aí, a gente tem o salvar e salvar como, né? Também, para quando eu precisar salvar ou exportar em PDF. Então, tem algumas coisas aqui. Visualizar, imprimir, então, né? Um arquivo. Parte do editar, a gente tem aqui, né? Principalmente o desfazer, né? O Ctrl Z funciona aqui, galera. Refazer, quando eu quero refazer alguma coisa. Ctrl Z, Ctrl V da vida. Copiar e colar, né? Fazer a busca e localização de alguma palavra. Quando o texto é grande. Então, ele fica aqui. Prosseguindo, eu tenho o menu Exibir, né? Quando eu ligo e desligo alguma ferramenta, alguma barra, né? Por exemplo, a régua, né? Ela some e aparece. Bem óbvio, né? Tudo bem. Parte do inserir, galera. Quando eu quero colocar alguns campos, lá de data, hora, cabeçalho e rodapé, um marcador. Colocar alguma referência, alguma anotação no meu documento. Quando eu estou fazendo este documento para trabalho de TCC, faculdade ou coisa do tipo. Ou dentro das normas da BNT da vida, né? Essa parte aqui embaixo, no figura, é onde eu coloco minha imagem, né? Eu posso ver se eu tiver digitalizado ela num scanner. Ou se eu posso vir aqui, ó. De um arquivo salvo. Eu venho aqui, clica. Aí vou na pasta onde está salvo, né? O normal de sempre que a gente conhece. A única diferença aqui é que não está escrito como imagem. E sim, como inserir uma figura, ok? Partes de formatações, tá galera? Caracteres, parágrafos, né? Essa parte aqui é mais para a internet. Então, tem aqui as formatações necessárias. Mas elas também estão aqui. A gente vai mexer nelas nesta parte aqui de baixo também. Ok, beleza? Mouse, achei. Tabela, né? Eu fui no formatar aqui. Então, vamos para o tabela, né? Para desenhar uma tabela, bem óbvio, né? Então, eu vou para o inserir tabela e ele pergunta se eu quero colocar um título na tabela. Quantas colunas, lembrando, né? Colunas em pé. Quantas linhas, as linhas deitadas, né? Então, e algumas outras opções aí de... Para tabela, ela borda, não dividir. Então, tem as opções para a minha tabela, ok? Em ferramentas, né? A gente tem algumas aqui. Contagem de palavra, mexer na parte do idioma, né? O corretor ortográfico, né? Tem algumas coisinhas aqui em ferramentas, né? A janela, né? O menu janela, para abrir outra janela ou não. E a ajuda, a famosa ajuda. Então, aqui, ó. São pequenos atalhos, tá, galera? Que a gente tem para trabalhar aqui no OpenOffice. O Writer. Muito bem. Seguindo aqui, eu tenho na parte de baixo, né? A de propriedades aqui. Que ajuda um pequeno atalhinho, vamos dizer assim, né? Que me ajuda nas formatações. Então, aqui, galera, o Writer, ele é básico, né? De qualquer editor de texto. Deixa eu já colar um aqui, que já peguei previamente, anterior, né? De começar o vídeo. Parte de... Uma parte de um texto sobre a criação da internet, tá? Então, aqui, na parte de baixo, como todo programa, né? Ele tem quantas páginas, o texto, né? E aqui no cantinho, o zoom. Ou seja, aumentar ou diminuir o zoom da página. Lembrando que não é a fonte que eu estou aumentando, tá, galera? É a visualização da minha página aqui. Beleza? Tá? Como todo editor de texto, eu preciso selecionar o texto para fazer as alterações. Se quiser selecionar um trecho, a gente pode passar o mouse, ou segurar o Shift e apertar para cima e para baixo nas setinhas do teclado, ou para a esquerda, ou para a direita. Se vocês quiserem. E posso também usar o Ctrl A para selecionar todo o meu texto aqui, ó. Beleza? Muito bem aqui, galera. Aqui é o seguinte, ó. Deixa eu selecionar. Não tem muito, muito, muito segredo aqui, ó. Quem já mexeu, é facinho. Quem não mexeu, também aprende fácil. Nessa parte de baixo aqui, galera, eu tenho aqui uma opção, tá? Nessa caixinha. Que são títulos. Título é bom, né? Eita, vai mais um ali. Título. Vai mais um para o make-off, né? O editor ali, depois põe no editor. Coloca aí. Título, né? Aqui é títulos. Título, ou seja, eu posso clicar e ele já tem uma formatação pré-existente, ó lá. Né? Título 1, ele já tem Arial, tamanho 16, negrito e negrito. Título 2, já tem um tamanho diferente, né? Tem o itálico, tamanho 14. Vamos ver o 3, ó lá, né? Também o 14, só não tem o itálico, enfim. Tem, e tem aqui no mais, né? Vai até lá, tem o 10, 9. Tem outros aqui guardados. Vamos voltar para o padrão. Opa, calma, meu amigo. Padrão. Eu estou muito bem. Ok? Esse dali serve, né? Essa parte aqui, rapaziada, senhoritas e senhoritos. Serve para poder usar para uma formatação mais rápida. Ok? Nossa lista de fontes está aqui, né? Ela tem várias, né? Fontes que estão pré-instaladas no meu computador. Então, pode ser que as fontes sejam diferentes, tá? Fiquem tranquilos que, às vezes, as fontes são diferentes. Vamos usar aqui no Franklin Gothic Demi, né? O tamanho, né? Lembrando que eu posso pesquisar na caixa aqui. Eita, ficou grande, mas acontece. Ou digitado. Vamos diminuir para 15. Olha lá. Ok? Então, tudo depende do que você, né? Digitar ali. E os nossos destaques, vamos dizer assim, negrito, né? Serve para eu destacar uma letra aí, ó. Por exemplo, vai ao comercial. Está a cara com negrito, com itálico, com sublinhado. Então, a gente pode fazer os destaques aqui, ó. Aí, aqui na frente, mais para cá. Depois eu venho ali. Eu tenho aqui a cor da letra, né? Já que estou destacando, eu tenho aqui a cor da fonte, ó. Ok? Deixa eu destacar essa outra aqui do lado, ó. Aí, eu tenho aqui o realce. É como se fosse aquelas canetas marca texto que a gente utiliza, né? Fisicamente. Certo? Olha lá, o realce. Tá? E esse aqui do lado é a cor do plano de fundo do parágrafo. Olha aí. Então, né? Quero destacar um parágrafo, eu coloco a cor. Não gostei, por ser volta. Quero... Calma. Só clicar no sempre enchimento ou pôr o branco. Toma cuidado no branco, que se você for fazer a impressão num papel colorido, de repente. Porque tem, né? Papel colorido. Aí, vai sair a caixinha branca no fundo. Então, o ideal é sempre pôr quem? Sem preenchimento. Tá? E isso, se você for fazer a impressão, papel colorido. Ok? Então, temos essas três ferramentas ali. Ok? Selecionando todo o texto, aí eu venho pra parte de parágrafos aqui, galera. Eu tenho o alinhamento esquerdo, centralizado e o alinhamento direito. Beleza? Esquerda, centro, direito. Esquerda, centro, direito. Cheguem. Tá bom. E aqui nós temos aqui o justificado. Lembrando que o justificado, galera... Deixa eu ver se ele vai fazer... Tem diferença aqui, ó. Estou à esquerda. Observem aqui que a palavra, principalmente o em, aqui, não chega até o fundo. Não encosta na margem aqui. Quando eu clicar no justificado, ele encosta na margem. Então, ele dá um espaçamento melhor para as palavras, né? As letras ali e poder ficar mais bem organizado. Então, por isso que chama de justificado. Ok? Vou dar um Ctrl C aqui e fazer o seguinte, ó. Dá um Enter, dá dois Enters e colar novamente, tá? Aí ele pegou o real se verde. Tudo, né? Acontece. Não tem problema, não. Beleza. Então, aqui, eu colei duas vezes, tá? Né? Tem o texto duplicado. Sem problema. Pode ser que tenha um texto maior. E eu venho para esse meu amigo aqui, o numeração. Tá? Os marcadores e a numeração. Aqui a numeração do lado do marcador. Quando a gente clica nele, liga ele, ó. Ali aparece a barrinha aqui automática, né? Aonde eu posso vir aqui, ó. Mudar para qual eu quero, né? Ou desligá-la. Aí, foi embora, né? Porque eu desliguei. Ok? Movimentá-los, né? Rebaixar, aumentar, diminuir. Colocar um não numerado, ó. Né? Certo? Ela volta, sobe, desce. Então, dá para organizar ele aqui. E aqui, ó. Nesses dois últimos marcadores, né? Eu reinicio a numeração. De repente, ficou em desordem. E este daqui, eu procuro outros estilos. No caso, como eu estou em marcadores, ele me mostra outros estilos de marcadores. Aí, eu tenho outros estilos de numeração. Ou a estrutura de tópicos, né? Que a gente tiver a necessidade. Ou de figuras. Olha lá, que bonitinho. As figurinhas, as coisinhas coloridas, né? Posição, que vai ficar. Essa numeração, aumentar ou diminuir, recuos, tamanhos, alinhamentos. Então, temos aqui, né? E escolher as opções de cores e tudo mais. Então, é uma guia que faz as formatações dos numeradores. Aí, tira eles. Não quero. Desliga você, meu amigo. Ou aperta o Backspace também. Deleta ele. Beleza, galera? E aí, no comecinho aqui, né? Eu posso vir nesses dois amiguinhos aqui, ó. Essas duas opções. É de diminuir o recuo na régua. Olha lá. Diminuiu. Ou aumentar o meu recuo. Tá vendo? Tudo depende, né? Do que estamos trabalhando. De como estamos montando o meu texto. Então, vai dar necessidade do que vocês estão trabalhando aí, ó. Se tiver algo errado no texto, eu posso ver no atalhinho da ortografia aqui. Olha lá. Ele verificou, né? Continua verificando? Sim, meu amigo. Verifica lá. Não tem nada de errado. Por enquanto. Vamos fazer um erro aqui. Vamos ver se o funcão aqui, ó. Função. Vamos colocar funcão. Ó. Troquei aqui, tá vendo, galera? Deixei funcão. Vamos ver aqui no ortografia. Sim. Verifica aí. Não foi. Legal. Essa vai também para o nosso amigo editor aí, ó. Né? A ortografia aqui acabou não funcionando. Pode ser por causa do meu idioma. Ok. Não tem problema. Beleza? E aí, as ferramentas de copiar e colar, né? Aqui, ó. De colar o texto, né? Ou o pincel de estilo. Que aí eu faço a formatação dele. Copio o estilo aqui, ó. Né? E aí, copia esse estilo. Para poder colocar em outro documento, né? Desfazer ou refazer. Que é a mesma coisa no Ctrl Z aqui. Tá? A tabela. Então, vamos inserir uma tabela aqui também. No mesmo lugar aqui, ó. Tinha a tabela aqui em cima. E eu tenho ela aqui no cantinho, galera. Como que eu vou desenhá-la, tá vendo? Eu clico lá nessa seta e escolho, né? Como eu vou desenhar a tabela. Ou vem no lapisinho aqui, ó. Para desenhar, tá? Aí. Então, olha lá. Uma tabelinha. E aí, é o mesmo esquema. A tabela aparece com uma janelinha para formatar a tabela. Né? Para colocar mais ao centro, embaixo. O texto ali dentro. Colocar linha. Colocar coluna. Olha lá. Eu coloquei uma coluna aqui. Inserir uma linha mais para baixo. Né? Remover uma linha. Remover uma coluna. Então, a gente tem controladores aí, ó. Por exemplo, também os estilos. Né? Aí eu tenho que selecionar a tabela inteira. Né? Olha lá. Para mudar o estilo da linha da tabela. Para mudar a cor da borda da minha tabela. Para mudar a cor interna da minha tabela. Né? Mesclar as células. Né? Por exemplo, isso aqui eu quero tudo numa linha só. Eu venho aqui. Né? E mesclo. Escolho. E confirma. Então... As ferramentas de tabela estão aqui de acordo com a necessidade da tabela que vocês querem. Nossa, ficou uma cor mucho. Não ficou muito boa essa cor, não. Né? Também piorou agora. Vamos voltar para um laranja. Certo? Então, as formações de tabela estão aqui. Senhoritas e senhoritos. Ok. Vamos lá. Então, fechar esse daqui. Assim, galera. Bem simples. Olha a minha colinha aqui. Né? Não quero. Vamos lá. Então, aqui, galera. É... Seguinte, a parte de salvar, tá? Vamos no ar aqui para a gente finalizar e no salvar. Vamos no salvar como só para vocês terem uma ideia. Então, né? Fiz meu documental, vou salvar. Não salvar como aqui. Deixa ele processar. Ó. Aqui nós temos um porém aqui, galera. Vocês se atentarem, tá? É... Na hora de salvar, eu preciso observar essa parte do modelo do documento, né? Ele criei esse modelo aqui, ó. ODT, tá? Ele não é compatível com alguns pacotes Office da Microsoft. E alguns outros programas, tá? Então, na hora de salvar, atentem-se a isso, né? De repente, você quer fazer o documento aqui? Foi em um lugar, fez, numa escola ou algo assim. E depois você vai tentar abrir no Word. Não vai. Não vai abrir. Porque não é compatível. Não é a mesma empresa. Vamos dizer assim também, né? Então, na hora de salvar, atentem-se. Ah, eu quero salvar para poder abrir no Word depois. Ótimo. Então, procura uma versão aqui embaixo, aqui, ó. Né? Que vocês querem. Ou seja, o doc, tá vendo? Não, não, ponto doc, salvar para poder abrir no Word e no Microsoft depois, tá? Você vai trabalhar só nele mesmo, no OpenOffice. Então, deixa no ODT como está. Ok, galera? E é isso aí. Voltei aqui, né? Sabe, né? A gente olha ali por causa do... Pau, é assim mesmo. Então, aqui, galera. Vocês viram, né? Que nós temos aqui um programa fácil de se mexer, tá? Vocês podem aí... É isso aí. Eu de volta aqui, galera. Então, vocês viram aí o programa do Writer, né? Do OpenOffice. Bem fácil de mexer, bem simples, tá? Uma das versões. Tem várias outras, se vocês pesquisarem. Mas, assim, mexer no básico, mexe em qualquer um, tá, galera? Então, ele ali é um editor de texto rápido e simples. Só tem que atentar àquela parte do save para vocês não se perderem. De repente, fez ali e vai tentar abrir no Word, por exemplo, não dá certo. Então, atentem-se a isso aí. Beleza, galera? Muito obrigado pela presença virtual de vocês. Vou ficando por aqui. Não se esqueçam. Duvidas no e-mail. Questionário no fim do mês, também, tá? Não esqueçam de responder. Vou ficando nessa. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Fui!